Ministro, a minha pedida é bem simples, eu gostaria que o senhor, por gentileza, detalhasse os investimentos em novas universidades federais e campos aqui em nosso estado, em Minas Gerais, e o papel das prefeituras nessas decisões do governo federal. Olha, Minas é um estado que tem, como você sabe, muitas universidades federais, nós temos 11 universidades federais, temos 5 institutos federais e mais o Cefete Minas, então nós temos muitas instituições de educação superior, públicas federais no estado de Minas, não obstante a decisão da presidenta de expandir ainda mais a oferta. Então nós estamos instalando dois novos campos no norte do estado, porque o norte do estado era até ontem desprovido de oferta de educação superior, a oferta estava muito concentrada no sul, sudeste do estado, no triângulo e na capital, o norte do estado ficava desprovido e agora nós queremos investir no norte, que é uma região mais pobre do estado, começamos pelo vale de Jequitinhonha, Mucuri, vale do Rio Doce, mas queremos também na região noroeste do estado expandir a oferta. Então, governador Valadares vai receber um campus, nós tivemos lá em Teófilo Otone uma expansão importante a partir de Diamantina e agora vamos investir mais ali na região de Montes Claros para o oeste do estado, noroeste do estado. O instituto vai tomar o estado todo, nós vamos chegar a quase 40 unidades dos cinco institutos federais oferecendo cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos. E se você quiser o detalhamento disso, lá no portal do Ministério da Educação você vai ter um mapa de Minas Gerais, onde você vai poder verificar os critérios que foram considerados para a fixação de cada um desses campos, tanto do instituto quanto das universidades e a população atingida por esse investimento. O nosso desejo é descentralizar os investimentos, promover o desenvolvimento onde ele ainda não ocorre com a força necessária e nós estamos com um olhar bastante importante para essa região do norte do estado que não recebia investimentos e essa região dos vales, que já vem se desenvolvendo mais, mas precisa ainda de um aporte de recursos adicionais.